Já estão com a aguinha para abençoar? Senão o momento é esse. Enquanto isso, vamos já focar a concentração na respiração. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E nisso inclui todos aqueles que são prisioneiros das drogas. Muitos deles querendo cura, mas não conseguindo internações para tal. Ou quando conseguem internações, não tem forças para levar o tratamento até o fim. É muito difícil. Mas a força de armadura vajra e manjushri preto são poderosíssimas e podemos confiar que todos esses males serão eliminados. Não por nosso poder, mas pela pureza da nossa intenção e motivação e pelo poder do guru de idade. Se manifestando com as deidades que iremos praticar hoje. Então, para esse motivo, vamos visualizar nosso pai à nossa direita. Nossa mãe à nossa esquerda. E ao lado deles, nossos demais parentes. Atrás de nós, nossos amigos. Na nossa frente, os nossos desafetos. Os nossos mestres que nos ensinam e nos ajudam a transformar as nossas emoções perturbadoras. Ao nosso redor estão todos os demais seres sencientes, iniciando pelos seres humanos e rodeados por todos os demais seres dos seis reinos, todos em sua forma humana. Todos eles aspiram o mesmo que nós. A libertação dos sofrimentos do samsara e a libertação da escravidão, das drogas e da doença. Sozinho nada alcançamos, mas colocando-nos sobre a bênção e proteção de Guru Buda Shakyamuni, tudo é possível. Por isso, vamos visualizar a nossa frente. Guru Buda Shakyamuni. Guru Buda Shakyamuni. Guru Buda Shakyamuni, inseparável de nosso Guru. E vamos juntos guiar todos esses infinitos seres ao nosso redor na prece de refúgio. Guru Buda Shakyamuni. Visualize que o mesmo ocorre com todos os seres ao nosso redor. Todos eles estão com Buda Shakyamuni à sua frente. Nós vamos recitar uma vez em tibetano e duas vezes em português. Padre Chukamuni. Positivos. Padre Chukamuni. Padre Chukamuni. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade das outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Visualizem que após essa terceira recitação, todos nós estamos sobre a proteção de Guru Buda Shakyamuni, que se encontra à nossa frente, mas que agora vem e se coloca sobre a nossa cabeça, com sua face virada na mesma direção que a nossa face está virada. E vamos proceder a uma rápida reflexão ou meditação nos pontos principais do caminho gradual até a iluminação. A cada verso, como sempre, visualize que de Buda Shakyamuni sobre nossas cabeças, caem raios de luz e néctar, branco que purifica e dourado que concede bênçãos. E cada bênção, cada purificação e bênção, se refere exatamente ao verso que estaremos refletindo e meditando. Essência que engloba todos os Budas, fonte de todas as escrituras e realizações do santo Dharma. Primordiais entre aqueles nobres que buscam a virtude, nos gloriosos santos gurus eu busco refúgio. Por favor, guru, abençoe a minha mente para se transformar no Dharma. Que o Dharma se transforme no caminho e que não haja obstáculos no caminho. Por favor, abençoe-me para que alcance a iluminação, como o jovem Norsan e o Bodhisattva sempre sorando, para devotar-me ao amigo virtuoso, com pensamento e ações puros. Para que eu veja como puro tudo aquilo que ele fizer e para que eu cumpra tudo o que me for dito e aconselhado. O Urubu da Shakyamuni, então, nos derrama raios de luz branco e néctar branco, purificando a nossa incapacidade de desenvolver a devoção ao Guru. E, em seguida, adoradas, nos concedendo as bênçãos de realizarmos e confiarmos no amigo virtuoso, que é a raiz do caminho, é a raiz da plena iluminação. Receba as bênçãos. Por favor, abençoe-me para que eu perceba que esse corpo de grande significado, com oito liberdades e dez dotes, é difícil de encontrar e facilmente perece. Para que eu entenda a profundidade de ação e resultado que o sofrimento de um ser transmigratório nocivo é difícil de suportar. Portanto, que eu busque refúgio do fundo do meu coração nas três raras e sublimes. Abandone o karma negativo e realize a prática da virtude conforme o Dharma. receba néctar e bênçãos e luz branca e dourada de Guru Buda Shakyamuna. Mesmo acontecendo com todos os seres ao nosso redor, que purificam nossos impedimentos, nossos obstáculos e nos concedem as realizações do caminho gradual dos seres de pequena capacidade. Por favor, abençoe-me para que eu perceba que na dependência disso, mesmo alcançando o renascimento superior de um deva ou humano, eu terei de experimentar incessantemente o sofrimento do samsara, porque eu não abandonei e estou sob controle das emoções perturbadoras. Portanto, ao refletir bem em como funciona a essência cíclica, possa eu seguir continuamente, dia e noite, o caminho dos três tipos de treinamentos preciosos, que é o principal método para a liberação do samsara. recebo os raios de luzes, néctar, brancos e dourados, que purificam nossos impedimentos, nossos obstáculos e concedem as bênçãos para a realização do caminho dos seres de média capacidade. na dependência disso, mesmo que eu alcance a mera liberação, por favor, abençoe-me para que eu perceba que não há um único ser senciente dos seis tipos que não tenha sido meu pai e minha mãe. Portanto, pensando que eu deva realizar os seus propósitos, possa eu conseguir reverter a mente que busca a felicidade inferior do nirvana e, por meio de me igualar e me trocar pelos outros, gerar a preciosamente da iluminação, a bonitita. Seguir a conduta dos filhos do conquistador, os bodhisattvas, as seis paramitas e assim por diante. Visualize que Buda Shakyamuni derrama raios de luz branca e néctar brancos. E depois, luz dourada e néctar dourada. que purificam nossos obstáculos, impedimentos e nos concedem as bênçãos para realizarmos o caminho gradual dos seres de grande capacidade. após treinar a minha mente desse modo no caminho comum, não me perturbarei ao experimentar os sofrimentos do samsara por um longo tempo. por força de considerar os seres sencientes com extraordinária e incontida compaixão, por favor, abençoe-me para que eu possa entrar no caminho rápido dos ensinamentos vajrayanos, proteger os meus votos e samayas mais do que a minha vida e rapidamente alcançar o estado unificado de vajradara em uma única breve vida desses tempos degenerados. Receba os raios de luz néctar brancos que nos purificam e luzes néctar dourados que nos concedem as bênçãos para a realização do caminho gradual do veículo do mantra secreto dos seres da mais alta capacidade. que eu não levante heresia nem por um segundo contra as ações do glorioso guru que eu considere todas as suas ações como puras e com essa devoção que eu receba as bênçãos do guru em meu coração. Magnífico e precioso guru raiz por favor permaneça no assento de lótus e lua em meu coração guia-me com sua imensa bondade e conceda-me as realizações de seu santo corpo palavra e mente determinado a obter o maior benefício possível para todos os seres sencientes que são mais preciosos do que uma joia que realiza desejos eu os considerarei como queridos a todo instante possa eu me tornar como uma joia que realiza desejos e realizar todos os desejos e como uma árvore que concede desejos que eu realize todas as esperanças dos seres sencientes receba as bênçãos de guru Buda Shakyamuni a cada verso luz e néctar purifica e depois abençoa vamos refletir na conduta que devemos ter para seguirmos o caminho do Bodhisattva e continuamos recebendo luz e néctar purificador de Buda Shakyamuni e luz e néctar dourado que concede as realizações sem qualquer sentimento de perda ou preocupação desistirei de meu corpo alimentos e prazeres e de todas as minhas virtudes dos três tempos para realizar os dois propósitos para todos os seres sencientes ao abandonar e doar tudo sem apego minha mente alcança o estado livre de dor a mente onisciente se devo abandonar tudo é melhor que eu o faça doando tudo a todos os seres desistir desse corpo os agregados impuros por todos os seres para que todos os seres façam dele o que quiserem mesmo se me matarem criticarem espancarem e sujarem o meu corpo continuamente que brinquem e façam mal ao meu corpo e façam dele uma fonte de zombaria e culpa como já desisti de meu corpo em favor deles não há sentido sustentar um apego deixarei portanto que os seres façam qualquer coisa que não lhes cause algum mal e quando alguém se encontrar comigo que isso nunca seja algo sem um sentido se um pensamento de raiva ou desagrado surgir neles por minha causa que até isso seja uma fonte eterna para que alcancem todas as suas metas que todos aqueles que me criticam ou que me fazem qualquer outro mal e os que zombam de mim e me insultam sejam afortunados e alcancem o total despertar que eu seja um protetor dos desprotegidos um guia para todos os viajantes nas estradas que eu seja uma ponte um barco um navio para todos os que desejam cruzar as águas do grande rio que eu seja uma ilha para quem anseia por terra e uma luz para quem anseia por luz que eu seja uma cama para os que buscam descanso e um escravo para todos os seres que buscam um escravo que eu seja a joia do desejo o vaso da fartura o mantra poderoso e o remédio supremo que eu seja a árvore dos milagres e a vaca da fartura para todos os seres sencientes que eu me torne a terra e os grandes elementos que existem enquanto o próprio céu existir pela ilimitada multidão de seres que eu seja a causa de suas vidas assim por cada um no reino dos seres sencientes em número igual ao alcance ilimitado do universo que eu seja o seu sustento e nutrição até que passem para além dos limites do sofrimento enquanto o espaço existir e os seres permanecerem possa eu também permanecer para eliminar os sofrimentos dos seres sencientes visualizem agora que o guru buda shakyamuni derrama luz e néctar dourados nos concedendo todas essas bênçãos agora seguimos com as práticas de armadura vagina e manjucho preto visualizando inicialmente a armadura vagina sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça de todos os seres ao nosso redor armadura vagina se encontra onde estava muda shakyamuni ele e o seu guru são um só seu corpo é azul escuro muito feroz e segura um vagina e um laço de cobra em suas mãos ele está montado em um búfalo com nove cabeças e cercado por uma vastidão de fogo ardente de sabedoria tendo ao topo garuda e vajrapane enquanto recitamos o mantra visualize raios de luz e néctar das cinco cores o branco vindo da testa de armadura vagna vermelho da garganta azul do coração amarelo do umbigo e verde do local secreto esses raios de luz descem e abençoam você o mesmo acontecendo com todos os seres ao nosso redor esses raios purificam as nossas cinco delusões e as impressões que deixaram em nossa mente e purificam também todas as negatividades obscurecimentos carmas negativos acumulados desde infinitas vidas passadas e elimina também todas as causas de doenças epidemias mantenha essa visualização enquanto recita o mantra e um para o sávare o sávare o sávare o sávare Vajrape, 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 Vajrape. Vajrape, 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 Vajrape. Vajrape, 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 Vajrape. Um, vai dar pé. Salvejo 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 Salvejos Salvejo Sal . 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 Obrigado. 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 Agora coloque a mão na frente da boca e sopre o ar para cima para entrar nas narinas. Depois sopre na água. Gere fé de que a água se tornou um néctar de sabedoria transcendental, com compaixão infinita por todos os seres. Tenha fé de que a água tem o perfeito poder de imediatamente purificar e pacificar todas as doenças. Agora no lugar onde está a madura vaja, visualize Manjushri Preto, que é uma das deidades mais poderosas contra doenças perigosas e mortais. Doenças contagiosas, vírus virulentos como ebola, AIDS, covid, bem como câncer e obstáculos causados por mares dos espíritos. É também poderosa contra doenças causadas por irradiação nuclear, produtos químicos, agrotóxicos, poluição e água ou alimentos contaminados. Mas Manjushri Preto está em um aspecto muito pirado, um sinal que contra o invasor metal é necessário uma medida enérgica e poderosa. Ele está no meio de chamas de sabedoria intensamente ardente. Tem três olhos e duas mãos. A mão direita segura a espada de sabedoria e a esquerda segura o Sutra Prajnaparamita. Sua perna direita está flexionada e a esquerda esticada. Ele está adornado com muitos preciosos ornamentos de osso. Na coroa da cabeça está a sílaba OM, branca. Na garganta, a sílaba A, vermelha. E no coração, a sílaba HUM, azul. Enquanto recita o mantra, chamas de clara luz emanam do coração de Manjushri Preto e permeiam o interior e o exterior de seu corpo e dos corpos de todos os seres ao seu redor, purificando todos os carmas negativos, obscurecimentos, doenças, espíritos e perigos à vida. Como o Manjushri Preto também é poderoso contra poluições e água ou alimentos contaminados, Enquanto recitamos o mantra, vamos também visualizar que todas as águas de nosso país, de nosso planeta, vão se purificando e se tornando cristalinas como cristal, sem nenhum traço de poluição. Tanto as águas doces quanto as águas do mar. E todos os seres em necessidade de doenças também recebem essa luz clara, essa chama de clara luz que emana de Manjushri Preto. Música 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 Agora, onde estávamos, justo e preto, visualizamos Lama Tsongkhapa, o grande yoga Lama Tsongkhapa. Vamos fazer uma rápida prece de realização de desejos na dependência do grande Lama Tsongkhapa. Namoguru, suprema personificação de sabedoria e compaixão de todos os historiosos dos três tempos. Que se manifesta como um monge vestido com os três mantos cor de açafrão. Sabedoria espontânea e enaltecida Dharma Kaya, que possui os cinco corpos. A você, Jetson Lozangdrakwa, faço minhas súplicas. Por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. Visualize a cada vez que recitarmos esse pedido de bênção que Lama Tsongkhapa derrama bênçãos sobre nós e sobre todos os seres para que possamos realizar os nossos desejos conforme o Dharma. da natureza da clara luz primordialmente pura, expressão natural ininterrupta do completo Sambhogakaya, grande ser que unifica corpo e mente. A você, Jetson Lozangdrakwa, faço minha súplica. Por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. Exibindo uma variedade de múltiplas emanações de Nirmanakaya, apropriadas aos inúmeros seres viventes, que se igualam em número à extensão do espaço. A você, Jetson Lozangdrakwa, faço minha súplica. Por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. com o poder de ter feito concentradas súplicas a você, que todas as inoportunas manifestações naturais dessa era degenerada, doença, fome, disputas, epidemias, espíritos de grava, interferências e assim por diante, sejam pacificados. Assim, quando suplico que a excelente coleção de condições favoráveis aumente, por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. Tendo limpado por completo as trevas de ignorância e confusão e desenvolvido totalmente a iluminação da inteligência suprema, amigo virtuoso que faz florescer o lótus de cem pétalas da tradição das escrituras, o sol que irradia benefícios e felicidade. A você eu suplico, por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. Visto que eu e os outros, a assembleia de seus fiéis discípulos, não temos outro senhor de refúgio no qual buscar esperança, quando fazemos súplicas em todas as seis sessões do dia e da noite, por favor, abençoe-nos para que as bênçãos do guru possam penetrar as nossas mentes. Além disso, no final dessa vida, que eu possa vê-lo, glorioso Luz Andráquo, juntamente com seu secto, e que de imediato eu tenha uma visão sua, dizendo de modo pacificador, Filho, vá para o reino celestial de Tushita. Cuide de mim com sua compaixão, precioso guru. Por favor, abençoe-me para que os meus desejos sejam rapidamente realizados. Receba as bênçãos de Guru Lama Tsunkhapa, atendendo todas as nossas súplicas e nos concedendo todas as bênçãos para que possamos alcançá-la. Agora, no local onde se encontrava Lama Tsunkhapa, está Xerezig de mil braços, inseparável de nosso guru, de sua santidade, o Dalai Lama. Ele representa a união do método a bonitita e da compaixão, do método a compaixão e da sabedoria, a vacuidade. Através da união do método e da sabedoria, nós alcançamos a iluminação. Portanto, enquanto recitarmos os mantras de Xerese, raios de luz descem e nos purificam, concedendo todas as qualidades necessárias para que possamos alcançar a plena iluminação. O Mãni Pemehum, 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 O Manipemehum, O Manipemehum. O Manipemehum, O Manipemehum. 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 Amém. Que nenhuma doença venha entristecer as mentes dos seres sencientes, que seja resultado do karma, assim como distúrbios temporários, como danos causados por espíritos, enfermidades e elementos jamais ocorram no reino dos mundos. Que quaisquer sofrimentos causados por doenças com risco de vida que separam o corpo da mente em um único, mero instante, como um açougueiro que leva o animal para ser abatido, não ocorram no reino do mundo. Que todos os seres encarnados nunca sejam prejudicados por doenças graves, crônicas e outras enfermidades infecciosas, cujos meros nomes aterrorizam os seres, como se os seres tivessem sido colocados no interior da boca de Yama ao Senhor da Morte. Que todos esses seres encarnados jamais sejam atingidos pelas 80 mil classes de intercorrências prejudiciais, oriundas das 360 espíritos malignos, que causam danos repetidamente pelas 324 doenças e assim por diante. que quaisquer sofrimentos devidos ao desequilíbrio dos quatro elementos que possam privar o corpo e a mente de prazer sejam totalmente pacificados e que o corpo e a mente sejam radiantes e poderosos e que sejam dotados de vida longa, boa saúde e bem-estar. Pela compaixão dos gurus e da joia tríplice, pelo poder das dakines, dos protetores do dharma e dos guardiões e pela força da infalibilidade do karma e de seus resultados, que essas muitas dedicações e orações se realizem, tão logo sejam expressas. Vamos, então, visualizar a nós mesmos e a todos os seres ao nosso redor totalmente luminosos, abençoados e purificados. Todas as condições para a nossa felicidade suprema e duradoura nos foram concedidas. Todas as causas e condições para que todos os seres fiquem livres de doenças, epidemias, males dos espíritos e todos os problemas de ordem emocional, psicológica, de relacionamentos ou financeiras, o que for, foram todos eliminados. Todos nós estamos leves, luminosos e felizes. O universo se ilumina com tantos seres cristalinos. A escuridão se dissipa perante a virtude. Gerem no coração uma alegria muito grande por ter feito essa prática, por ter contribuído para a cura, o bem-estar de todos esses seres ao nosso redor e contribuído para a reintegração plena da natureza em seu estado mais límpido, mais puro e cristalino. Gerem uma alegria em seu coração por ter dado mais um passo a caminho da geração de todas as boas qualidades, do desenvolvimento de todas as realizações. Gerem um sentimento de imensa gratidão ao Centro Chihuahua e a Lama Zupa Rinpoche por ter-nos proporcionados as condições para realizarmos essa prática. todas as demais práticas e estudos no Centro Chihuahua. A gratidão abre nosso chakra do coração. Aumenta a nossa capacidade de gerar um bom coração. Um minuto para que cada um dedique as suas próprias intenções à virtude acumulada nessa prática. Aumenta a nossa capacidade de gerar um bom coração. Aumenta a nossa capacidade de gerar um bom coração. Obrigado. Orante das dedicações formais, a dedicação da prática, por todos os médicos dos três tempos reunidos por mim, pelos incontáveis budas e inúmeros seres sensientes, possam todas as guerras, doenças, fome, tortura, pobreza e problemas econômicos do mundo, além de todos os perigos causados por terra, água, fogo e vento, serem pacificados imediatamente, que a paz e a felicidade perfeitas prevaleçam no coração e na vida de todos, que o Buda Dharma dure por um longo tempo e que os seres sensientes deste mundo encontrem o Dharma de Buda e alcance a iluminação o mais rapidamente possível. Por todos os médicos dos três tempos passado, presente e futuro reunidos por mim, todos os médicos dos três tempos reunidos por todos os Budas e seres sensientes, que são completamente vazios de autoexistência, que eu que sou completamente vazia de autoexistência, alcance o estado da plena iluminação que é completamente vazia de autoexistência, que eu que sou completamente vazia de autoexistência, por mim mesmo, que sou completamente vazia de autoexistência. Agora as dedicações formais do centro, por favor. Aliás, primeiros nomes, tá? Saúde, todos os profissionais de saúde, todos em tratamento médico, físico, dental, pessoas com mente com tendência ao suicídio, Cecília, Cecília, Valper, Benstein, Sergue, Venan, Cachorro Tonico, Bonita de Almeida Souza, Maria Izete Ney Santos, Leonardo Bestein, José João Elisil da Silva Freitas, Alejandro Rego Rivas, Arthur Piero Rivas, Arthur Piero Renzo Assunção, Ana de Paiva Rego, Eliane da Cruz de Jesus, José Rufino Rego, Leonor Andrade de Paiva, Lucas Figueiral de Carvalho, Solange Silva Ramos, Ida Benstein, Patrícia, Rougue Ney, Michele Vitt, Valentim Gonçalves Rosa Camargo, Daniel Rosa Camargo e Cíntia Daniela e Gonçalves, Graciela Gonçalves, José Luiz Gonçalves e Maria Gonçalves, Dolores Marcelo de Araújo de Mata, Fabiana Carneiro, Sakamoto, Júlia Abogado Hipólito, Fernanda Florencio, Gilme Viola, emoção de obstáculos, todos os povos indígenas do planeta, todas as comunidades carentes do mundo, todos que sofrem de desigualdade, racismo e preconceito, amigos e familiares do centro de choalha, mães e pais que perderam seus filhos e filhas, para os que sofrem em regiões em conflito, todos os que sofrem consciente, todos os refugiados, Thaís Antoniazi, Sergio Mendes, Alejandro Rego Rivas, Carla Carbonelli, Eliane da Cruz de Jesus, Emily Mayara Carvalho da Silva, Glauci Maria de Paiva Rego, Eduardo Ribeiro Machado, Gustavo Dias Jorge, Hernan Demetro Rivas, Leonora de Andrade Paiva, Lucas Rigueiral de Carvalho, Marco Aurélio da Silva Jorge, Luiz Fermim Benanço Dias, Nazaré Carvalho da Silva, Arthur Vieiro, Renzo Assunção, Isabel Maria da Rocha Renzo, Raul Dias de Mela Lula, Júlia Viola Telo, Marta Viola, Ana Friede, Maíra Friede, Armando Filipe, Projetos, tradução especialmente do livro Pabonka Repocher, Gustavo Dias Jorge, Diego Carolina, Paulo Mitsu Carneiro Sakamoto, falecimento, Lucas Caetano Tufalo, Ana de Jesus Mauro, Sônia Jopé, Bruno Araújo, Pedro Paulo Souza Silva, Pablo Benites, Dalmo Dallari, Vitor Hoffman Prat, Raquel Antunes da Silva, Cachorro Tonico. As dedicações pelos médios dessas ações virtuosas que eu rapidamente alcanço o estado de um Guru Buda e guie todos os seres viventes, sem exceção, a esse estado iluminado. Que a suprema joia da Bodhichitta, que ainda não surgiu, surge e cresça, e que aquela que já surgiu não diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Que a preciosa visão da vacuidade, que ainda não surgiu, surja e cresça, e que aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Oração de longa vida por sua santidade, Dalai Lama. Joia que concede e realiza desejos, fonte de toda a felicidade desse mundo, sem exceção. Ao incomparável gentil Tenzing Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Longa vida de Lama Zopa Rinpoche. Ó Lama, que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como o generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunati, que realiza com maestria orações magníficas honrando as três joias. Salvador meu e dos outros, seus discípulos, por favor, por favor, tenha uma longa vida. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Espero vê-los semana que vem. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Querida, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Um, dois, três, cinco.